Olá pessoal, como é que vocês estão? Galera lá trabalhando bastante, graças a Deus, até o Pim está aparecendo lá, estava supervisionando a galera para entregar essas encomendas mais rápido possível. Pessoal, a galera tem nos perguntado aí sobre faca para churrasco. Qual é a sua opinião, Odissi? O que você sugere? Bom, faca para churrasco é a partir de 10 polegadas, né pessoal? E temos aqui um exemplo, uma picanheira de 10 polegadas, com dorso mosqueado, com essa empunhadura muito bonita aqui, já é o suficiente para churrasquinho bacami final de semana aí. Fica aquele cortinho fino, né? Temos também uma outra opção muito bacana e diferenciada, que é essa persa, né? Essa aqui também é 10 polegadas. Temos tanto a picanheira como a persa, também na configuração de 12 polegadas, né? Está aí com essa empunhadura bem chique, com um dropzão aí bem espelhadão. Esse acabamentão aí que só a cutelaria de Paula faz e também extremamente fina de fio, galera. Está aí duas belas opções. E qual você sugere, Odissi? Bom, galera, aí você vai ver e vai ver aquela que mais te agradou, né? Tanto a persa quanto a picanheira são duas excelentes facas para churrasco e para cozinha. Está aí? Fica aí, você toma a decisão. Tamo junto e tchau. Obrigado!